E aí, agora eu vou pedir para minha colega falar um pouquinho desse queijo, explicar que ninguém mais está olhando aqui o humor, ninguém mais está olhando o que eu estou falando aqui, viu? E vou até tirar a carne do fogo ali, porque senão vai quantos minutinhos aqui, mais ou menos, para tirar a primeira? É, quando ela está quente, é 30 segundos, de 1 a 2 minutos para ficar aquecida. Quer ir com o humor de fogo? Eu queria saber se é na hora. Tá bom. Então deixa eu me apresentar, boa noite, tudo bem? Eu sou a chefe Regina Perrotta, eu trabalho com o Raclette no Brasil desde 2005, eu não sei se vocês conhecem o Raclette, mas ele está bem, assim, teve um aumento de mais de mil por cento na procura do Instagram, é o queijo, o queijão derretido, né? Que a gente chama, né? Que é esse tipo de queijo derretido no Racletteiro e onde você derrama ele por cima dos seus hambúrgueres... Gente, desculpa. Vamos lá, só que ele está lá fazendo queijão e está acabando com a minha. É o seguinte, eu trouxe o maçarino. Muito provavelmente vocês vão ver aí nas redes sociais também o pessoal queimando queijo com maçarino. Eu quero mostrar para vocês que não é a mesma coisa. Muda a propriedade organoléptica do queijo, ele fica com um sabor diferente e ele queima superficial. Ele vai só fazer aquela, ele já vai logo queimar de cara aquela camada e ele não vai entrar para dentro das camadas mais profundas do queijo. Então, quando você for raspar, você vai acabar fazendo, tipo, uma coisa mais superficial mesmo e não vai estar cremosa. Então, eu vou tirar a casa da tronco, ela feita com uma rapeteira e depois eu vou usar o maçarino para vocês verem a diferença, inclusive, a quantidade de fumaça. Agora, você imagina. As pessoas muitas vezes falam, ah, não, não compensa. E aí eu costumo falar o seguinte, a gente consegue bater bola com a minha mão, não é? Mas existe a bater dele. Então, esse equipamento de vizinha, as técnicas, elas são feitas por algum motivo. A gente estuda muitos anos na gastronomia e tudo mais, justamente, que é para poder trazer inovação, trazer adequação na cozinha, rapidez e qualidade no serviço e no atendimento. Então, por isso que eu quero mostrar essa questão do maçarino, justamente para vocês verem essa diferenciação. Além disso, um maçarino hoje aqui, além disso, você fazer o queijo como meu, de umas 30 porções. E aí, esse aqui eu paguei 18 reais, mas você vai comprar uma casa, você vai pagar, então, de 12 a 15 reais um maçarino, certo? E aí, você vai usar o que? Fazer 30 hambúrgueres, 18 reais. Aí, você multiplica por 5, 6 dias de semana, ou 7, depende de quantos dias vocês vão trabalhar. Ninguém vai vender 30 hambúrgueres, ninguém sabe disso, vai vender muito mais. Então, mas vamos fazer a conta básica. Você colocar isso aqui por mês, no custo da máquina, eu acho que não compensa nem a gente fazer o teste do maçarino. O raclete é um produto suíço, é uma culinária suíça. Ele tem mais de 700 anos de história e eles produziam esse queijo com a sobra do leite que tinha e, por um acaso, deixaram aquele leite ali e acabou produzindo esse queijo rico em teor de gordura. Hoje, o nosso queijo, ele é fabricado aqui na Serra do Auxa e ele tem 84% de teor de gordura. Isso quer dizer, você não vai ter um hambúrguer, nenhum tipo de lanche com aquele queijo transparente. Porque ele realmente tem muita tamanho de gordura e ele vai completar todinho aquele lanche. Além de trazer para você um show à mesa. Eu criei a racleteira, que na verdade é só um nome que eu criei. A racleteira não existe nada no dicionário escrito como racleteira, é só raclete. Então, o raclete é o queijo, é a máquina, é o sistema e é o prato, que é o sistema de raspar e o prato que você fez com o queijo também chama raclete. Então, hoje, nos hambúrgueres, eles são chamados burger raclete, justamente por causa disso. Porque ele vai com o complemento do queijo. Esse sistema aqui, dessa máquina que eu criei, ela é patenteada e aí o que acontece? Ele tem esse braço assinante, que aí você pode usar tanto com o queijo preso na máquina, que você não precisa necessariamente tirar o queijo da fonte de calor, que você pode tirar, mas ele vai permanecer com a máquina, como você pode tirar um suporte. E aí você vai até a mesa do cliente raspar esse queijo em cima dos hambúrgueres, né? Que é o caso. E aí você vai ter aí um show, porque as pessoas querem hoje dentro do Instagram, dentro das suas redes sociais, cada um quer só por isso de um jeito, né? E o raclete, além dele ter um sabor muito peculiar, ele é levemente picante, tem um sabor muito suave do leite, mas pela maturação dele, que é de dois meses, né? Ele traz também aquela força do queijo, aquele sabor do queijo, que muitas vezes as pessoas estão procurando numa refeição. e traz esse show que você vai raspar, isso é a frente do cliente, e você acaba trazendo, inclusive, novos clientes pra dentro das suas hamburguerias, por conta dessa diferenciação, desse tipo de serviço. É? Bom, se quiser mostrar aqui na câmera, ó, essa partinha dele já tá gratinando. Olha, já tá ficando... Nossa! Deixa eu finalizar essa dor aqui, que eu tenho que cortar em 15 pedaços, tá? Agora, vem a parte espetacular. Nossa, que mussarela. Vai falar que isso aqui é outro nível, vai, gente. É que eu sou meio apaixonada por isso aqui, é difícil ir falar mal, né? Tá aí, tá aí, como, acho que uma, um... Não dá pra saber, com uma camada, pode fazer mais dois hambúrgueres aqui, né? Então, uma tirada, só. Se você quiser fazer uma... Essa quantidade de queijo, 60 gramas. Em 30 segundos você tem 60 gramas, que é essa quantidade de queijo também, tá? Se você quiser fazer uma meia porção, a única coisa que a gente ensina também tem a técnica. Não adianta você pegar e raspar daqui pra baixo, depois ir no outro hambúrguer na mesa e raspar daqui pra cá. Porque essa parte aqui já esfriou. E aí, essa parte aqui vai grudar e não vai dar certo. Então, a gente, quando sugere que faça meia porção, realmente faça meia porção, volta pra máquina, vira o queijo, pra raspar o outro lado, que aí você vem e raspa sem ter que ficar grudando esse queijo ali nessa partinha mais fria. Mas eu vou só mostrar pra vocês aqui, sabe, que eu vou... Será que eu não consigo pegar a sua cor, né? Vocês viram o vídeo, né? Quando ele estava bem douradinho, aparecendo aí pra vocês. Olha como ele está ficando branco. Você está vendo que ele está subindo muita fumaça. Então, se você tiver um ambiente pequeno, você vai incomodar o pente. Fora todo esse trabalho que você está tendo aqui, ó. Ele está... É, e ele não. Você também tem que estar fazendo uma... Uma casca, mas ele não está borbulhando. Ele borbulha, mas a casca parece que mantém... Né? Esse gratinado mantém, querendo ir por colar. Por isso que ele tem esse problema pra... Pra raspar. É, você sente o cheiro frio. Nada a ver com o que é. Já quando a gente vai ir, assim, com a moreira, e também com o braço. Isso. Olha a diferença. Desperdício do corragante. Estou mostrando pra vocês, porque... O pessoal fala, Ah, mas sim. Mas pode usar a chapa direta. Pode usar com açaí. Pode usar com a bebeira. Vamos fazer a ligou. Tá bom. A ligou, a ligou. Que a tricureira, que a ligação de queijo, vai ser espalhado inteiro, né? E esse aqui é o ratlete. E para fazer o ratlete, é necessário ter uma ratlete. Eu não vi a ir ratleteira, porque senão fica até difícil. Porque isso não é perigo. Senão, você vai ter outra coisa que não é o ratlete. Tanto que, olha aqui, ó. Ele tá dentinho, tá. Porque a gente tem bastante teor de gordura. Mas olha como que ele tá. Limbo, ó. É outro limbo, ó. É, né? É. É, na hora. Vou colocar aqui, vou colocar mais. Às vezes, os queixos que não são ricos em gordura, por causa de mussarela. Isso também é mussarela. Eu sei que o pessoal usa muito, tá? Mas a mussarela, na verdade, vem para mestres queijeiros, né? Como eu falo, ele nem entra com o queijo. Porque ele tem um teor muito alto de amígdolo de milho. Eu não sei se vocês sabem. E a mussarela é o resto do resto, o resto que sobra do maticínio. Até a manteiga vem primeiro que a mussarela. Então, a mussarela, o que sobra, como que sobra e tudo mais, para poder ter aquele aspecto, comparto e tudo, aí se coloca uma poção de amígdolo de milho. Não quer dizer, tá, gente? Porque, assim, tem indústrias que trabalham com a mussarela mais elaborada, com mussarelas de melhor qualidade. Mas, muitas dessas que vocês comprem na Cacadista, elas são de qualidade muito inferior. E não é, e assim, por exemplo, para você ver uma raspada dessas, você precisaria, por exemplo, em torno de seis a oito fatias de peso no mussarela. E aí, o valor do custo da raspada é tão próxima que não vale a pena. Vale a pena você ter esse tipo de serviço, como eu disse, vai trazer o show, vai trazer... Porque é de cliente. Você imagina, você chegar com um queijo desse tamanho lá no hambúrguer na mesa do carro. É óbvio que isso vai impactar o cliente. E ele vai filmar, vai fotografar, vai postar nas redes sociais. E aí, o que que acontece? Você tem mídia espontânea. E hoje, a mídia espontânea é muito melhor do que você comprar qualquer tipo de pacote, de seguidores. Colocar uma pesca de queijo provolone, fazer isso aí? Tá. Tem vários tipos de queijo que vocês podem usar na atleteira. Só que tem que ser queijo com teor de gordura acentuada. A única coisa é que você vai colocar o queijo. Vai pegar um queijo provolone e você vai colocar aquele licor. Porque o impacto do queijo é que ele seja nesse formato, meio aluno. Aí, o pessoal pergunta, pode ser, por exemplo, um parmesão? Não vai dar certo. Porque o parmesão tem uma cura longa, é uma cura de seis meses. e o que que acontece? Ele acaba ficando com uma casca mais é... 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 grossa. Uma textura mais encorpada. E aí, ela vai pipocar. Ela não vai derreter. Ela vai começar a estourar. E você não vai conseguir derreter dessa forma. e existe outros queijos que vocês podem usar sim. Um emental. E o gruyé, por exemplo, é um dos mais usados, por exemplo, em algumas ocasiões na... na Suíça, na França. É? Só que, por exemplo, eu, eu não gosto do gruyé. Porque o gruyé, ele não tem essa casca que a gente produziu esse queijo justamente pra isso. Você vai ver que ele não tá... mesmo debaixo da fonte de calor, ele não tá... é... escorrendo. Ele não tá se desfazendo. Essa casca aqui é que mantém o queijo preso pra fazer o derretimento limpo que a gente chama. No caso do gruyé mental, ele não tem essa capa. Então, o que acontece? Vocês vão ver aí nas redes sociais que vocês procuraram na Atlético. Eu tenho vários clientes da Imos que eles usam no gruyé. E uma diferença de... de preso, de 6, 7 reais no quilo. Sabe? Então, é de se pensar. Porque a pessoa perde queijo. Ela pega um queijo daquele e ele começa a abrir. Então, até que raspar é feio. Ele não fica legal. Né? E o emmental, ele até tem uma casca. O problema é que o emmental é feito em... peças de 12 quilos. E aí, o que acontece? Muitas das pessoas trabalham com o emmental ou trabalham com as cunhas que são aqueles pequenos que não adianta por aqui. Ou trabalham eles com a roda inteira. E aí, a partir do momento que você pega essa roda e que você passou a faca nele pra cortar, pra fazer um quarto de queijo, por exemplo, né? pra colocar na máquina, o que que acontece? Você oxida essa parte do queijo nele. Então, por exemplo, esse queijo nele tem uma validade de seis meses. Quando você cortou, ele cai por 15 dias. Então, se você não tiver o retorno, por exemplo, se você tiver feriado ou que não vai funcionar, não sei, que nem essa da estafeira santa, cheia de dinheiro no caso disso, que os carnes faltou no carno, né? E aí, o que que acontece? Você tem um queijo que você já vai ter que queimar e fazer outra coisa que não é uma pede. E ela tem cerca de 2,20 kg a 2,20 kg a 2,5 kg. E a gente faz esse tipo de queijo para o uso nas nossas rapleteiras. Esse foco nosso que é também esse ajuste de altura conforme você vai tendo queijo menor, né? Que você não precisa nem tirar, na verdade, o suporte que você quiser. E não tem essa questão de você usar com ele preso, né? É só você combar. E nós temos a patente do manuseio de uso que é o quê? Essa questão de tirar o queijo preso da uma tenteira. Isso é uma patente. tenteira Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma